Qual é o nome dele? Thanos. Ele é uma praga, Tony. Ele invade planetas, pega o que quer e dizima metade da população. Ele enviou Loki. O ataque a Nova York é dele a culpa. Quanto tempo temos? Não sei dizer. Ele tem as joias do espaço e do poder. Isso faz dele a mais forte criatura de todo o universo. Se ele vier a conseguir todas as seis joias, Tony... Ele pode destruir a vida numa escala até hoje incomensurável. Se ele vier a seis, por que não jogamos essa de uma vez pelo rabo? Nada disso. Juramos proteger a joia do tempo com nossas... O lance é que as coisas mudam. Nosso juramento de proteger a joia do tempo não pode mudar. E ela pode ser a nossa melhor chance contratando. É, acontece que também pode ser a melhor chance dele contra nós. Se não fizermos nosso trabalho... Fica, qual é o seu trabalho além de fazer animais com balões? Proteger sua realidade, seu boçal. Fato é que a gente tem essa joia e olha só, ela tá aqui. E já o Visão tá por aí com a joia da mente. A gente tem que achar ele agora. É, agora deu ruim. Como assim? Há duas semanas o Visão desligou o comunicador. Tá offline. O quê? É. Tony, você perdeu outro super robô? Claro que não. Ele é mais do que isso. Está evoluindo. Quem encontraria o Visão? Droga. Talvez o Steve Rogers. Ah, não. Pode ser. Celular de Flip. Doutor, você tá mexendo com o seu topete por acaso? Não, no momento não. Coloca essa joia do tempo no bolso da causa, meu dono. A gente vai morrer. É o problema, crianças. É apenas uma espaçonave. Sexta-feira, evacue todos ao sul da 43. Avise a emergência. Deixa comigo. Vocês estão prestes a morrer pelas mãos dos filhos de Thanos. Fiquem gratos por suas vidas insignificantes contribuírem para o equilíbrio. Foi mal. A terra está fechada hoje. Arrumem suas coisas e se mandem daqui. Portador da joia, esse insignificante animal fala por você? Com certeza não. Eu falo por mim mesmo. Passou dos limites nessa cidade e nesse planeta. Faça daqui, Lula Molusco. Ele me cansa. Ele ama. Traga minha joia. Nossa, irmã. Não, eu não quero não, mas eu nunca consigo o que eu quero. Tem razão. Já faz muito tempo. Vai ser bom ter você, amigo. Deixa só. Eu só tenho que me concentrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga. Cadê o cara? Eu não sei. A gente está se estranhando. Para de palhaçada. Estamos no meio da ação. Anda. Está me envergonhando na frente dos magos. Desculpa. Eu não consigo. Ele não está querendo. Eu não posso.